Olá pessoal, hoje o meu papo é com as meninas e as mulheres, mas os homens também podem ajudar, por certo. Estamos no outubro rosa, né? É uma data simbólica, né? Que a gente tem que dar uma revisada, tem que fazer a mamografia, tem que fazer a ecomamografia e se você ainda tem menos de 35 anos, pode fazer o exame através do TOC. É muito importante que a gente faça isso anualmente. O mês de outubro é o mês simbólico, mas você pode escolher qualquer mês do ano para fazer esse exame. Mas tem que fazer. A prevenção é o que pode te salvar e isso tu nunca vai esquecer. Então é melhor sempre prevenir do que remediar. Nunca esquecendo também que aquela mãe que está grávida, ela vai ter a oportunidade de amamentar e que a amamentação também é um grande aliado, né? Na proteção contra o câncer de mama. Então é isso, minha gente. Esse era o meu recado de hoje. Para que a mulherada, né? Deixe o que está fazendo de lado e vá lá fazer o seu exame, vai botar os seus exames em dia para ficar tudo certo, para que a gente possa seguir a nossa rotina tranquilamente, sem essa preocupação. Um beijo grande!